Lição 1. Que tal irmos à praia? Ei, Ana, o tempo está perfeito hoje. Que tal irmos à praia? Parece uma ótima ideia, John. Eu poderia usar um pouco de sol e relaxar. Absolutamente. Podemos preparar um piquenique e passar o dia à beira-mar. Isso parece adorável. Devemos trazer alguns sanduíches, frutas e bebidas. Boa ideia, Ana. E não se esqueça de levar protetor solar e toalhas também. Claro, não queremos nos queimar de sol. Também podemos trazer alguns brinquedos de praia para nos divertir. É uma ótima ideia. Podemos jogar vôlei ou construir castelos de areia. Adoro construir castelos de areia. Vai ser muito divertido. Mal posso esperar para sentir a areia entre meus dedos. Eu também, Ana. Será uma boa pausa em nossa rotina diária. Vamos nos certificar de relaxar e nos divertir. Definitivamente, John. É importante reservar um tempo para relaxar e se divertir. Estou realmente ansioso por isso. Tudo bem. Vamos pegar nossas coisas e ir para a praia. Vai ser um dia fantástico. Estou bem atrás de você, John. Vamos criar algumas lembranças incríveis. Lição 2. Nossa garagem está ficando muito bagunçada. Ei, Ana. Nossa garagem está ficando muito bagunçada. Devemos limpá-lo. Sim, você está certo. Vamos lidar com isso hoje e organizá-lo. Absolutamente. Podemos começar retirando tudo e decidindo o que manter e do que se livrar. É uma boa ideia. Devemos doar ou jogar fora coisas de que não precisamos mais. Exatamente. E também podemos pensar em comprar prateleiras ou caixas de armazenamento para manter as coisas organizadas. Ótima sugestão, John. Isso tornará muito mais fácil encontrar coisas no futuro. E devemos varrer o chão e nos livrar de qualquer sujeira ou teias de aranha. Definitivamente. Uma garagem limpa será muito mais agradável de usar. Eu concordo totalmente. Vamos pegar alguns materiais de limpeza e começar imediatamente. Parece bom, John. Teremos uma garagem limpa e organizada em pouco tempo. Esse é o plano, Ana. Vamos fazer isso. Lição 3. Ouvi dizer que é uma fonte termal por perto. A Ana, ouvi dizer que é uma fonte termal por perto. Deveríamos ir dar uma olhada. Oh, isso parece incrível, John. Eu sempre quis experimentar uma fonte termal. Eu também. Deveria ser muito relaxante e terapêutico. Definitivamente. Podemos fazer uma pausa em nossas vidas ocupadas e simplesmente relaxar. E a água quente ficará ótima em nossos músculos. É como um spa natural. Já consigo me imaginar mergulhando na água morna. Parece tão reconfrutante. Devemos trazer algumas toalhas e talvez um piquenique para desfrutar lá. Boa ideia. Podemos fazer um pequeno piquenique na fonte termal. Vai ser perfeito. E não vamos esquecer nossos trajes de banho. Precisaremos deles para aproveitar ao máximo a experiência. Absolutamente. Mal posso esperar para sentir o calor da água e simplesmente relaxar. Vai ser um dia maravilhoso. Estou feliz de estarmos fazendo isso juntos, Ana. Eu também, John. É bom ter um tempo de qualidade e fazer algo diferente. Tudo bem. Vamos planejar um dia para nossa aventura nas águas termais. Estou realmente ansioso por isso. O mesmo aqui, John. Vamos fazer isso acontecer e desfrutar de um dia rejuvenescedor na fonte termal. Vamos fazer isso, Ana. Será uma experiência inesquecível. Lição 4. Agência de viagens agradável e prestativa. Ei, Ana. Eu ouvi falar sobre essa agência de viagens muito agradável e útil. Devemos considerar o uso de seus serviços em nossa próxima viagem. Oh, isso parece ótimo, John. É sempre útil ter especialistas nos ajudando com nossos planos de viagem. Absolutamente. Eles podem nos fornecer informações valiosas e tornar todo o processo muito mais fácil. Isso é verdade. Às vezes, acho difícil planejar tudo sozinho. Eu também. Com uma agência de viagens, podemos obter assistência com voos, acomodações e até sugestões de itinerários. Isso tiraria muito estresse de nossos ombros. Além disso, eles podem ter acesso a ofertas e descontos especiais. Exatamente. Eles podem nos ajudar a encontrar os melhores preços e opções que atendam às nossas preferências. Também gosto da ideia de ter alguém com quem entrar em contato em caso de problemas ou emergências durante nossa viagem. Esse é um bom ponto. É reconfortante saber que há alguém em quem podemos contar para obter apoio. Definitivamente, devemos entrar em contato com essa agência de viagens e ver o que ela pode nos oferecer. Concordado. Vamos reunir todos os detalhes necessários sobre nossa viagem e entrar em contato com eles o mais rápido possível. Parece um plano, John. Estou animado para ver como eles podem tornar nossa experiência de viagem ainda melhor. Eu também, Ana. Vai ser uma viagem fantástica com a ajuda de uma agência de viagens confiável. Mal posso esperar. Vamos começar a entrar em contato com eles e tornar nossos planos de viagem uma realidade. Com certeza, Ana. Vamos fazer isso e ter uma aventura incrível. Lição 5. Devemos dirigir ou pegar o ônibus. Ei, Ana. Eu estive pensando em nossa próxima viagem. Devemos dirigir ou pegar o ônibus. HMM, essa é uma boa pergunta, John. Vamos avaliar os prós e os contras de cada opção. Se dirigirmos, teremos mais flexibilidade para parar onde quisermos e aproveitar nosso tempo. Isso é verdade, mas dirigir também pode ser cansativo, especialmente se for uma viagem longa. Você está certo, pegar o ônibus nos permitiria relaxar e não nos preocupar com navegação ou estacionamento. Além disso, podemos usar o tempo de viagem para descansar, ler um livro ou ouvir música. Isso soa bem. Por outro lado, dirigir-nos daria a liberdade de explorar lugares diferentes ao longo do caminho. Sim, essa é uma vantagem definitiva. Poderíamos fazer paradas espontâneas e descobrir joias escondidas. Mas pegar o ônibus pode ser mais econômico, pois não precisaríamos nos preocupar com gasolina ou pedágios. Esse é um bom ponto. Também devemos considerar a distância e a duração da viagem. Absolutamente. Se for uma curta distância, dirigir pode ser mais conveniente, mas para distâncias maiores, o ônibus pode ser uma opção melhor. Nesse caso, vamos verificar os horários dos ônibus e compará-los com nossas preferências e orçamento. Concordado. Devemos também considerar as condições da estrada e o tráfego se decidirmos dirigir. Definitivamente. A segurança deve ser sempre uma prioridade máxima. Tudo bem. Vamos reunir todas as informações e tomar a decisão que melhor nos convém. Parece um plano, John. Vamos avaliar as opções e escolher o meio de transporte mais adequado. Perfeito. Vamos fazer nossos planos de viagem com confiança e aproveitar a viagem que temos pela frente. Absolutamente, John. Será uma viagem memorável, independentemente da opção que escolhermos. Estou ansioso por isso, Ana. Vamos finalizar nossa decisão e nos preparar para uma aventura incrível. Absolutamente, John. Vamos fazer isso. Lição 6. Não acredito que as férias de verão estão ao virar da esquina. Aiana. Não acredito que as férias de verão estão chegando. Estou tão animada. Eu sei, certo. Estou contando os dias. Vai ser incrível. Absolutamente. Mal posso esperar pelo clima quente, pelos dias de praia e por todas as atividades divertidas. Nem eu. É o momento perfeito para relaxar, se aventurar e criar memórias duradouras. Estou ansioso para experimentar novos esportes aquáticos e fazer caminhadas na natureza. Isso parece fantástico. Estou animado para explorar novos lugares e capturar belos momentos. E não nos esqueçamos de todos os deliciosos sorvetes e churrascos que vamos saborear. Ah, definitivamente. As guloseimas de verão são as melhores. Eu já posso saborear o sorvete refrescante. Será um momento para relaxar, passar bons momentos com seus entes queridos e recarregar as energias. Absolutamente. Merecemos uma pausa em nossas rotinas diárias e simplesmente desfrutar dos prazeres simples. Eu não poderia estar mais de acordo, Ana. As férias de verão são uma época para abraçar a alegria e criar felicidade. Vamos aproveitar ao máximo, John. Vamos planejar algumas atividades divertidas e tornar este verão inesquecível. Parece um plano, Ana. Mal posso esperar para mergulhar nas férias de verão com entusiasmo e um grande sorriso. Um brinde de férias de verão incrível, cheio de sol, risadas e alegria sem fim. Felicidades, John. Que comecem as aventuras de verão. Lição 7. Não se esqueça de usar protetor solar. Ei, Ana. Ouvi dizer que amanhã vai fazer muito sol. Não se esqueça de usar protetor solar. Você está certo, John. O protetor solar é importante para proteger nossa pele dos raios UV nocivos. Absolutamente. Devemos escolher um protetor solar com alto SPF para garantir uma melhor proteção. Esse é um bom ponto. O SPF 30 ou superior é recomendado para proteção solar adequada. E não nos esqueçamos de aplicar protetor solar em todas as áreas expostas do corpo, incluindo o rosto, braços e pernas. Sim, é importante cobrir todas as partes da pele para evitar queimaduras solares. Além disso, não se esqueça de reaplicar o protetor solar a cada poucas horas, especialmente se estivermos nadando ou suando. Certo, a água e o suor podem lavar o protetor solar, portanto, a reaplicação é necessária para uma proteção contínua. E é uma boa ideia usar roupas de proteção, como chapéus e óculos escuros, para nos proteger ainda mais do sol. Definitivamente. Chapéus de sol e óculos de sol podem ajudar a proteger nosso rosto e olhos dos raios solares. Por fim, vamos tentar evitar a exposição direta ao sol durante os horários de pico, quando o sol está mais forte. Sim, ficar na sombra ou encontrar abrigo durante essas horas pode ajudar a reduzir o risco de queimaduras solares. Bom lembrete, Ana. Vamos tomar todas essas precauções e aproveitar o sol com segurança. Absolutamente, John. Proteger nossa pele é importante, mas ainda podemos nos divertir ao ar livre com as devidas precauções. Isso mesmo. Vamos ficar seguros e aproveitar o lindo clima amanhã. Parece um plano, John. Vamos ter um dia maravilhoso e seguro de sol. Lição 8. Você viu o carregador do meu celular. Ei, Ana. Você viu o carregador do meu celular. Parece que não consigo encontrá-lo. HMM. Eu não tenho certeza, John. Você despachou sua bolsa ou andou pela casa? Sim. Procurei em todos os lugares, mas não consegui encontrar. Eu realmente preciso carregar o meu telefone. Não se preocupe, John. Eu tenho um carregador extra que você pode pegar emprestado. Deve funcionar no seu telefone. Oh, isso seria um salva-vidas, Ana. Muito obrigado. Sem problema algum. Sempre nos ajudamos, certo? Absolutamente. Você é o melhor. Vou-me certificar de devolvê-lo assim que encontrar o meu carregador. Não tenha pressa, John. Apenas certifique-se de não ficar sem bateria nesse meio tempo. Eu não vou. Vou ter cuidado e me certificar de manter o meu telefone carregado. É um bom plano. É sempre útil ter um carregador de reserva para situações como essa. Definitivamente. Também vou ter que comprar um carregador extra para mim. É uma ideia inteligente. Ter um carregador extra pode evitar muitos problemas. Lição aprendida. Obrigado novamente, Ana. Você é um verdadeiro amigo. A qualquer hora, John. Amigos se ajudam. Me avise se precisar de mais alguma coisa. Farei isso, Ana. Obrigado por estar lá. Você é o melhor amigo que alguém poderia pedir. De volta para você, John. Tome cuidado e mantenha o telefone carregado. Eu vou, Ana. Falo com você em breve. Lição 9. O medidor de combustível está ficando muito baixo. Ei, Ana. Acho que precisamos parar em um posto de gasolina em breve. O indicador de combustível está ficando bem baixo. Oh, você está certo, John. Devemos encontrar um posto de gasolina nas proximidades para encher o tanque. Vou ficar de olho em qualquer placa de posto de gasolina ao longo da estrada. Não queremos ficar sem gasolina. Definitivamente. É melhor prevenir do que remediar. Não queremos ficar presos. Concordado. Além disso, é uma boa oportunidade para esticar as pernas e pegar alguns lanchos ou bebidas. Esse é um bom ponto. Uma pausa rápida no posto de gasolina pode ser revigorante durante uma longa viagem. E também podemos verificar se há um banheiro disponível. É sempre bom fazer um pit stop. Absolutamente. É importante manter-se hidratado e confortável durante nossa viagem. Vejo um posto de gasolina à frente. Vamos entrar e reabastecer o tanque. Parece bom, John. Enquanto você enche a gasolina, vou pegar um pouco de água e lanche para nós dois. Perfeito. Encontre-me no carro quando terminar. Continuaremos nossa jornada revigorados e prontos. De acordo, John. Vamos fazer essa parada rápida e voltar para a estrada. Segurança em primeiro lugar. Com certeza, Ana. Segurança e conforto andam de mãos dadas. Vamos fazer essa parada valer a pena. Concordo, John. Um reabastecimento tranquilo e uma agradável pausa para descanso. Felicidades, Ana. Vamos aproveitar ao máximo esse pit stop. Lição 10. Você já viu uma linda cachoeira? Ana, você já viu uma linda cachoeira pessoalmente? Eu sempre quis visitar um. Sim, John. Tive a sorte de ver algumas cachoeiras e elas são absolutamente deslumbrantes. Nossa, só consigo imaginar a beleza e o som da água correndo. É realmente fascinante, John. A visão da água caindo em cascata e da névoa no ar é muito refrescante. Qual cachoeira foi a sua favorita? Eu adoraria ouvir sobre sua experiência. Uma das minhas favoritas foi uma cachoeira que visitei durante uma caminhada. Estava situada em uma floresta exuberante e o som da água era tão suave. Isso parece incrível. Eu posso imaginar a tranquilidade de estar cercado pela natureza e pelo som da cachoeira. Foi uma experiência verdadeiramente pacífica. A água era cristalina e as cores eram muito vibrantes. Mal posso esperar para testemunhar pessoalmente a beleza de uma cachoeira. Vou-me certificar de trazer minha câmera para cá. É uma ótima ideia, John. As cachoeiras proporcionam fotos incríveis. Você tem alguma recomendação para uma linda cachoeira que poderíamos visitar juntos? Que tal planejarmos uma viagem ao Parque Nacional próximo? Eles têm uma cachoeira deslumbrante que é acessível por meio de uma trilha de caminhada. Parece perfeito, Ana. Vamos planejar isso para o próximo fim de semana. Eu já estou animado. Ótimo. Vou procurar mais detalhes sobre a trilha e quaisquer outras atrases próximas. Obrigada, Ana. Mal posso esperar para experimentar a beleza de uma cachoeira em primeira mão. Vai ser uma aventura inesquecível, John. A natureza tem um jeito de nos cativar com suas maravilhas. Com certeza, Ana. Sou grato pela oportunidade de testemunhar a beleza de uma cachoeira com você. Da mesma forma, John. Vai ser uma experiência incrível. Vamos criar memórias juntos. Vamos fazer isso, Ana. Aqui está a nossa próxima aventura em Cachoeira. Cachoeira. Então, vamos lá.